E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos aqui na cidade de Fullerton para mostrar os preços dos eletrônicos aqui no Cusco. Hoje nós estamos aqui na frente do Cusco e eu já fiz um vídeo mostrando os preços dos eletrônicos no Cusco lá da região de São Francisco aqui na Califórnia. Eu vou deixar esse vídeo aqui abaixo na descrição do vídeo para que você possa conferir. Hoje nós vamos mostrar os preços dos eletrônicos aqui no Cusco da região de Orange County. Mais precisamente na cidade de Fullerton, que fica do lado da cidade de Anaheim. Acontece. Então antes da gente começar o vídeo de hoje, clica aqui abaixo, inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. E vamos que vamos galera! Vamos lá no Cusco. Para que você possa comprar aqui no Cusco, você precisa desse cartãozinho aqui. É um membership do Cusco. Então aqui é uma rede de supermercado tipo atacado, que você compra em grandes quantidades. Eu pago aproximadamente 60 dólares por ano. A moça brincou comigo por causa que der um zíper aqui. Então galera, para você comprar aqui, você precisa fazer esse membership, que o meu está aproximadamente os 60 dólares anuais, beleza? Eu vou começar a mostrar aqui para vocês os preços dos eletrônicos, tem muitos eletrônicos aqui, então vem comigo. Vamos começar aqui primeiramente na televisão. Olha só o tamanho dessa televisão aqui, LG, cara. Meu Deus do céu. É fininha. Olha só que interessante. Meu Deus, cara. Show de bola. Aqui ó, eles estão mostrando o valor da televisão é R$ 1.949,99. R$ 1.949, 65 polegadas, 4K, Ultra HD e de LED. Show de bola. Aqui abaixo tem uma outra coisa também, mas eu não sei o que é muito bem esse daqui. R$ 77 polegadas. Show de bola, né? Eles têm muitos televisores aqui, como vocês podem ver, uma mais gigante que a outra. Olha só esse televisor, galera. Que bacana. Imagina você jogando um videogame ali, hein? Meu Deus do céu. Olha só, essa daqui é uma Sony, 85 polegadas, 4K, HD, de LED, R$ 2.469,99. E ali ó, tem algumas condições se você tiver o cartãozinho do custo, ó. Tem vários eletrônicos aqui, ó. Tem essa outra aqui também, ó. Essa daqui é uma Samsung, 75 polegadas, 4K, Ultra HD, R$ 1.299,99. Olha que linda, galera. Samsung. E aqui é o seguinte, galera. Você chega, pega, bota no carrinho e passa no caixa para pagar, beleza? Uma Sony, 75 polegadas, R$ 1.769,99, ó. Essa daqui. Aqui desse outro lado eu vi uma também, ó. Essa de 75, é uma LG, 75 polegadas, Ultra HD. Ela tá R$ 899,99. Vai deixar aí nos comentários se você gostaria de ter uma televisão dessa aí na sua casa. E eu vou tampando meu nariz que fica saindo toda hora. Tem mais televisores aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Uma mais bonita que a outra, cara. Olha essa daqui, ó. Samsung, 70 polegadas, 4K, 690, 690,99. Olha que linda, galera. Muito linda mesmo. E aí você pega aqui, ó. Bota no carrinho e leva. Ó, tem outra televisão aqui. Samsung, 65 polegadas, R$ 1.699,99. Show de bola, né? Muito bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui nos celulares também, galera. Como vocês podem ver, tem celulares também. Olha só que legal. Aqui, ó. Samsung Galaxy S21 5G. Aqui eles têm um plano que você paga por mês, ó. R$ 31,67 por mês. Fazendo um plano de internet da Verizon, que é uma linha que, sinceramente, eu não recomendo. Mas você pode pagar o valor integral, que é R$ 759,99. Tá mostrando aqui, ó. Ó, tem outro Samsung aqui. Galaxy. Você pode pagar R$ 39,58 por mês ou R$ 949,99. Tem esse outro Samsung aqui também, ó. R$ 47,50 por mês ou R$ 1.139,99. Tem aqui um... O que foi isso aqui? Samsung também. Samsung Galaxy Note 20. R$ 51,24 por mês ou R$ 1.229,99. O preço tá bem pequenininho, ó. Tem outro Samsung aqui. Galaxy Note 20 5G. R$ 39,58 ou R$ 949,99. Tem mais celulares aqui também, ó. Como vocês podem ver, ó. Galaxy A71. 71. Era R$ 27,08. Caiu pra R$ 14,58 por mês. E R$ 349,99. Se você quiser pagar à vista. Tem um outro aqui também. R$ 15,83 por mês. Ou R$ 379,99 à vista. Ó, tem esse outro aqui. Galaxy A01. R$ 5,62 por mês. Caraca, tá baratinho. Ou R$ 134,99. Então esses aqui são os celulares que tem também, ó. Tem mais algumas coisas aqui pro lado de cá, ó. Vários celulares. Tá vendo? O mais bonito que o outro. Vamos dar uma olhada nos outros eletrônicos? Tem muitos eletrônicos aqui na loja. Vem comigo. Ó, galera. Eu achei mais televisores aqui, ó. LG 65 polegadas 4K Ultra HD 549. Olha só que linda. Eu tenho uma de 65 lá em casa. E quando você olha assim, cara, parece bem grande, né? Mas existem maiores que essa. Muito legal. Ó, você pega a caixa aqui e já leva. Tem essa outra aqui também, ó. Uma Sony. Tá vendo, ó? Sony 65 polegadas 4K HD R LED LCD. R$ 1369,99. Não sei se aí você consegue ver, mas o editor pode aproximar a tela. Ó, tem outra televisão aqui. Samsung. 65 polegadas 4K. R$ 1299,99. Uma mais linda que a outra, galera. Ó, aqui tem outra também. LG. 55 polegadas. R$ 1449,99. 4K Ultra HD também. Tem mais televisores aqui, ó. Menorzinho, ó. R$ 55 polegadas. R$ 329. 4K Ultra HD. Essa tem Roku também, é de LED. Tá vendo? Muito bacana. Aqui também tem os fones de ouvido, galera. Olha só que legal. Fone de ouvido. Quanto será que tá esses fones de ouvido? Vamos descobrir? Acho que não mostra o preço aqui. Eu acho que você tem que pegar isso aqui e levar ali na frente. Mas aqui ele não tá mostrando... Ah, tá mostrando aqui em cima, ó. Wireless Headphones. R$ 329,99. Muito bacana, né? Eu acho que são esses fones aqui, ó. Que você pega e leva. O que é isso? Nossa, parece um negócio de Megazord. Sei lá. Aqui tem uns preços também, ó. Tem o Wireless Air Buds R$ 229. E tem esse outro negócio aqui, Bluetooth. R$ 49,99. Se eu não me engano, são esses itens aqui, ó. Como você pode ver. Porque é um fone Bluetooth. Você tá entendendo? R$ 49,99. Aqui tem algumas caixas de som também, ó. Tá vendo? Barra de som. Show de bola. Essa é da Vizio. R$ 149,99. Muito bacana, galera. Tem essa outra aqui também da Vizio, ó. 5.1. Soundbar. Essa aqui é o Wireless. R$ 159,99. Olha essa caixinha aqui, que maneira, cara. Muito bacana, né? Ela tá até tocando aqui, ó. Samsung Soundbar. R$ 349,99. E aqui você pega a caixa e já leva, beleza? Caraca, esse negócio aqui é antigo, hein? Ó, Yamaha. R$ 399,99. Show de bola, né? Vamos dar uma conferida aqui, galera. Ó, tem mais aqui. Yamaha R$ 299,99. Essa barra de som aqui. Aqui tem umas coisas bem modernas também, ó. Imagina isso aqui no seu quarto, cara. Show de bola. É Soundlink Mini R$ 149,99. Muito bonito, galera. Tem essa barra de som aqui também. R$ 69,97. Ó, bacana. Aqui embaixo tem uma outra também, ó. Ó, que interessante. R$ 369,99. Com Wi-Fi. Muito bacana. Aqui eu achei uma pequenininha também, ó. Essa é mais modesta. R$ 179,99. Vindo mais pra cá, galera. A gente encontra aqui um fone. Geralmente a caixinha do fone, você tem que pegar esse papelzinho aqui, que é um papelão. E aí você passa no caixa. Shadow Edition. R$ 329,99. O que é isso aqui? É o wireless, ó. Meu Deus, diferente, né? Tá vendo? R$ 24,99. Muito bacana. Ó, aqui também tem uma caixinha de som também, ó. R$ 44,99. Essa caixinha aqui. E tem essa outra aqui também, ó. Cyber Power. É aquele que a gente viu lá do outro lado. Tá vendo? Olha que linda. Olha que bacana. R$ 99,99. Ó, aqui você também tem um negócio pra colocar telefone, né? Alguém usa telefone assim? Eu nunca vi. Telefone. Aqui não é comum usar assim em casa, viu? Por isso que eu tô achando estranho. É, esse aqui é R$ 79. E esse R$ 29 é esse daqui, ó. Que é essa parada aqui, ó. São cabos de carregador. Show de bola. Sabe aqueles suportes pra carro? Que vocês me perguntam bastante, ó. Tem aqui, ó. Tá vendo? E o valor dele, se eu não me engano, é esse aqui, ó. R$ 33, não. Eu não sei. Acho que a gente vai ter que perguntar depois. Mas, ó. O cartão de memória, esse daqui que vem com 128GB. R$ 49,99. E esse que vem com 128GB também. Não, peraí. Fake news. Esse daqui é o de baixo. Ó, Magic, não sei o quê. E esse daqui é o de cima, ó. Tá vendo? Então, é esse aqui que é o preço. E o bom é que tem bastante espaço, cara, esse negócio aqui. Muito legal. Chegando aqui, galera. Olha só essa caixinha aqui. É um wireless. Ó, é um Wi-Fi. R$ 429. Legal, né? Aqui tem a GoPro também, a 8. O vídeo que eu tô gravando pra vocês é com essa GoPro aqui, ó. Essa câmera que eu tô segurando agora é essa daqui, ó. Tá vendo? A GoPro tá R$ 289,97, galera. R$ 289,97. Tá super barato. Ó, aí você vem e pega isso aqui e você passa no caixa, ó. GoPro, R$ 289,97. Aqui tinha, eu acho que, algum tipo de... Ah, é isso aqui, ó. Esse daqui é o monitor da Acer R$ 99,99. Tá aqui, ó, como vocês podem ver. R$ 24, né, polegada? É isso aí. Aqui tem mais monitor também. Tá vendo? Ó, tá até passando um desenho. R$ 199,99. Ó, aqui tem mais monitor também, como vocês podem ver. R$ 129,99, 27 polegadas. Esse daqui da LG, 32 polegadas, R$ 229,99. Ó, que bonito. E aí você pega aqui e leva. Ó, aqui tem mais monitor. R$ 179,99. Esse é 32 polegadas. LG, HD. Ó, tem mais aqui também, ó. R$ 74,99. Show de bola, né? E pro lado de cá, galera, tem até algumas impressoras também, né? Então, você quer saber o valor da impressora? Olha só como é barato. R$ 279,99. Essa impressora Canon aqui, ó. Cara, parece que ela faz até cópia. Olha só que legal. Meu Deus do céu. Posso montar até minha gráfica aqui. Tem essa outra aqui também, ó. Olha que bonito. Epson. R$ 249,99. Olha só que bacana. Bem moderno. E aqui você simplesmente pega a caixa e leva ela no caixa, beleza? Se for algum item que não tem aqui, geralmente tem um papelão. Ó, mais uma Epson. R$ 349,99. E bem moderno, ó. Como vocês podem ver. Tá vendo? Faz cópia, imprime, scanner. Ó, tem mais impressora aqui também. R$ 194,99. Ó, HP. Vai deixando nos comentários quanto que tá no Brasil, galera. Que eu não faço nem ideia. Ó, essa aqui também, ó. Wireless. R$ 129,99. Aqui tem mais também, ó. HP. Como vocês podem ver. R$ 399,99. Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. E tem esse... O que é isso aqui? É uma CPU? Caraca. Interessante. Ó, Spirum Desktop. R$ 699. Pra vocês verem que não é caro um computador aqui, ó. Intel i5, 12 GB de memória RAM, 1 TB de espaço. E 256 GB de não sei o quê. Bom, enfim. Mas não é caro, cara. Não é caro mesmo. Galera, dá uma olhada nesse relógio aqui, cara. Aqui já arrancaram o relógio, né? Mas é esse daqui, ó. Esse relógio aqui. Tá R$ 259,99. Meu Deus, que legal. Esses relógios parecem o Apple Watch. Mas não são, não, ó. Você consegue monitorar batimento cardíaco, um monte de coisa, ó. Ó que legal. R$ 169,99. Ó, tem mais relógio aqui. Eu preciso trocar o meu relógio. Tá meio quebrado. Tá vendo? Tem o rosa. Tem o preto. O rosa tá R$ 189,99. E o preto R$ 209,99. Discriminação. Aqui tem o controle do Xbox também, ó. Controle do Xbox. R$ 49,99. Vai deixar nos comentários quanto tá um controle do Xbox, que eu não faço nem ideia, cara. Não faço ideia. Ó, aqui tem um Samsung. É um tablet. Ó, Samsung Tablet A7. R$ 209,99. Show de bola, né? Ó, aqui tem outro tablet também, ó. É um Samsung. Tem até a canetinha do lado aqui, ó. Esse é o Samsung Galaxy Tab S6. 64 GB. R$ 299,99. Tem um da Lenovo aqui também, ó. R$ 499. Aqui tem a configuração Itel I3. Processador 8 GB de memória RAM. R$ 128, não sei o quê. E é esse daqui, ó. Show de bola. Aqui tem um notebook também. Caraca. Ó, é um notebook gamer, cara. Caraca, é um notebook gamer. Olha, tá até diferente. R$ 849. Vamos ver a configuração dele? 17 polegadas, 4 GB gráfico, Intel i5, 8 GB de memória RAM e 512 GB de espaço. 512 GB, acho que é isso, né? Ó, é esse daqui. E aí você pode pegar um desse, ó. Tá vendo? Ó as configurações. E aí você passa no caixa que eles mostram pra você, beleza? Show de bola. Vamos dar uma conferida a mais coisas aqui, ó. Tem mais eletrônicos aqui. Aqui já estamos na Apple, galera. Vai deixando seu like porque todo mundo gosta da Apple. Aqui nós estamos na Apple, ó. Esse aqui é o tablet da Apple iPad, né? Pra ser sincero. Então aqui tem várias opções, ó. De 10 polegadas, 32 GB, 128 GB. Aqui tem de... Esse aqui vem com Apple Care. Por isso que tá diferente, ó. Apple Pencil, que é a caneta. Você tá vendo? Show de bola, né? Aqui você já tem outro também, ó. iPad Air. Aí 64 GB. E aí tem várias opções aqui. Algumas vêm com Apple Care, como vocês podem ver. Tá vendo? 54, 199. Aqui tem outro iPad também. Esse é o Pro 11. 256 GB. 849. E aí tem esse aqui também, que vem com alguma opção diferente aqui. Entendi. 199. Um mais bonito que o outro, galera. Tá vendo? Esse aqui é o 12.9. 12.9 da tela. É isso. 1049,99. Ó, Apple Care. Muito legal. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui no Apple Watch, galera. Eu preciso trocar o meu relógio, que ele tá muito quebrado. Tá vendo? Ó, esse é um Apple Watch. 269. Tem várias opções aqui, como vocês podem ver, ó. 269 também, baratinho. Ó. Mais Apple Watch, como vocês podem ver aqui. Aqui tem um outro Apple Watch muito bonito, ó. Tá vendo? 384. Se você escanear o seu celular aqui, você consegue saber essas informações que tá mostrando aqui, ó. E aqui tem o celular da Apple, né? Que muitos de vocês conhecem. Olha só que lindo. Tá vendo? Baratinho, galera. Quando está o valor... Eu acho que a gente tem que apertar aqui pra saber o valor, galera. Vamos ver. Ah, onde que tá o valor? É, acho que a gente não vai saber o valor. Eu sei que tem um lugar aqui que eles mostram o valor. Não sei se é nas configurações. Eu não sei onde que mostra o valor. Eu acho que clicando aqui nas configurações... É, tem alguma opção que eles mostram o valor. Mas aqui, galera, você tem as configurações, ó. Eu não sei onde que tá o valor. Eu acho que é esse aqui, não é? Não, eu não sei. Bom, aqui desse lado a gente tem o Apple AirPods 219, o Pro, que é esse daqui, que é o mais novo. E tem esse daqui, que é o mais simples, que é o que eu tenho, 129,99. E aqui tem o Apple Care também. Eu queria saber qual que é o valor desse negócio aqui. Será que você ia escanear meu celular? Cadê meu celular? Ah, esqueci meu celular. Eu queria escanear pra saber o valor, mas eu sei que em algum lugar aqui mostra o valor. Galera, aqui nós estamos na frente do monitor da Apple. Olha só. Lindo, cara. Lindo. Ó, iMac. Na verdade, não o monitor, né? O computador em si, né? iMac 21.5 polegadas. 1149,99. Ó. E aí tem o Apple Care também, que é tipo o seguro deles. Tá vendo? Ó, aqui também tem outro. iMac, como vocês podem ver. Esse é gigante, cara. Bem maior que aquele outro ali, ó. Tá vendo? 1.749,669. É, tem algumas opções aqui que vocês têm que dar uma pesquisada, né? Tem o Apple Care, que é o seguro. 1.749. Vamos dar uma olhada pro lado de cá? Eu tenho desses daqui, que vocês podem ver, ó. Eu tenho... Não desse. Esse é bom. 2.299. E o Apple Care, 299. Eu tenho um menorzinho assim, mas não é esse ainda. 1.749,99. E o Apple Care, 2.14. Tem esse outro aqui, Macbook Pro, 13 polegadas. 1.149,99. Apple Care, 2.14. Eu tenho esse daqui, galera. É o mais simples que eu tenho. 949,99. 1.199 o Apple Care. Tá vendo? Apple aqui é bem barato. E vamos chegar aqui nos computadores da HP, que tem computadores também muito bacanas, ó. Gigante. 599,99. E você pode pagar ele com o seu cartão também, de crédito. Pode ficar à vontade. Aqui ele é Itel i5, 128 de memória e 1TB de espaço. Tem esse outro aqui também, ó. 799,99. E aqui também tem um negócio, né, de garantia. Warranty é garantia. Beleza? Esse daqui é Itel i5, 8GB de memória RAM, 512 de espaço. Tem esse outro HP aqui também, ó. Lindão. 15 polegadas. 8GB de memória RAM, 512 de espaço. 849. Aqui você encontra mais, ó, também, ó. Lenovo. Tá vendo? 649. 14 polegadas. É memória AMD. 16GB de memória RAM e 512 de espaço. Aqui tem a warranty, que é a garantia, beleza? Ó. Aqui tem mais um da HP também. HP, 15 polegadas. Intel i5. 16GB de memória RAM. 512 de espaço. 899. Aqui você encontra também, ó. Mais um Lenovo. 749. 15 de... 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 A tela. Itel i5. 12GB. 512 de memória RAM. 512 de memória RAM. Aqui você tem outro da HP também. 15 polegadas. Itel i5. 12GB de memória RAM. 512 de espaço. Esse é o valor. E tem o seguro também. E aqui a gente tem um outro também, ó. Da HP. 14 polegadas. Intel i5. 8GB de memória RAM. 256 de espaço. 449. E 69 o... É ou não? Ó eu falando besteira aqui. O seguro, beleza? Bom, aqui a gente tem mais algumas coisas também, ó. Tem câmera pra sua casa, ó. Tá vendo? 229,99. O que que é isso aqui, ó? Uma caixa de som? Eu acho que é, ó. 149,99. Outra caixa de som aqui também, como você pode ver. 89,99. Tem essa luz aqui também, ó. Principalmente pra você que é youtuber. Você é youtuber? Você quer ser um youtuber? 59,99, ó. Tá vendo? Você bota seu celular aqui no meio, fica maravilhoso que você gravar, cara. Muito barato. Eu acho que eu vou até levar um desse aqui. Qualquer dia, porque fica top. Meu Deus, ó. Você bota sua câmera, fica sensacional. Ó. Que que é isso aqui? Isso aqui eu não sei o que que é, não. Ah, é um iMac, ó. 1149. Show de bola. E aqui também tem, ó. A caixa de som. 329,99. Ó. Câmera também pra sua casa, pra sua segurança. 299,99. Tá vendo? Tem várias opções de câmera, como vocês podem ver aqui. E diferentes preços, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Show de bola, né? Muito bacana. 399,99. 799,99. Beleza? Bom, pessoal. Então, aqui na frente do Cusco, nós vamos finalizando o vídeo de hoje. Como vocês viram, aqui é um ótimo lugar pra você que quer comprar um eletrônico aqui nos Estados Unidos. Lembrando que você tem que ter o cartãozinho do Cusco, beleza? Porque esse é um local onde só pessoas que são membros, membership, que tem o membership, podem comprar. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!